E amanhã celebramos o dia de finados. O padre Daniel Miranda, pároco da paróquia Nossa Senhora do Livramento, falou da importância desse dia. Acompanhe na entrevista feita pela repórter Roselia Morim. Bom dia a todos. Eu estou aqui com o padre Daniel Miranda. Padre, eu gostaria que o senhor nos falasse sobre a importância desta data, dia 2 de novembro, data de finados. Bom dia. Bom dia. Celebrar a memória dos mortos, celebrar a memória das pessoas falecidas, faz parte do ritual cristão católico, como de várias outras religiões, de vários outros cultos. Isso por quê? Porque o ser humano, ele é um ser que vive o presente, mas lembrando o passado e pensando no futuro. No caso das pessoas que faleceram. Nós invocamos o passado deles, a sua história, que serve para nós de fortaleza para o momento de hoje. E também nos impulsiona para o futuro. Por quê? Porque nós confiamos que eles todos estão numa experiência de fé, que é a experiência divina, que se encontra junto do Pai. E assim também, nós queremos viver esse mundo presente, com tranquilidade, em harmonia, cumprindo a nossa missão, para que também possamos um dia todos nos encontrarmos no céu, nos encontrarmos nessa grande experiência divina. Pelo segundo ano consecutivo, não haverá a missa campal, lá próximo ao cemitério. Eu gostaria que o senhor nos falasse como serão as celebrações, os horários no dia 2. Conversando os três parocos aqui de Piuí, e também, eu estava representando a todos no comitê do Covid, a gente achou por melhor ainda não ter a missa campal, porque lá a gente não tem controle, né? Porque seria um lugar campal, aberto, com muita gente, então ficaria difícil. Então nós preferimos fazer o quê? Convidar as pessoas para visitar o cemitério, como de costume, mas as missas vão ser nas igrejas. No caso aqui da paróquia Nossa Senhora do Livramento, nós vamos ter quatro celebrações. Nós temos às oito horas no Rosário, às nove e meia lá no Sagrado Coração de Jesus, às quinze para seis no Santa Bárbara e às sete da noite aqui na Matriz. Se alguém deseja ir à missa para depois fazer a visita ao cemitério, aqueles que tiverem algum enfeite, tiverem flores que vão levar, se quiserem levar na celebração, no final a gente abençoa, né? Dá a benção geral, que aí o pessoal pode depois ir ao cemitério prestar a sua homenagem. Tá certo, padre. Muito obrigada pelas suas palavras. Um bom dia. Bom dia a todos. Recordando, né? Não é momento de tristeza, mas sim momento de certeza de que todas as pessoas que já faleceram encontram-se num lugar bom, num lugar melhor, porque encontram-se no colo do pai, no abraço de Nossa Senhora. E o cemitério da Saudade passou por melhorias para receber a população que for prestar suas homenagens. O secretário de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente de Piuí, Arthur Delfim, falou sobre essas melhorias. Olá a todos os ouvintes da 100.3. Quanto ao cemitério da Saudade, a gente fez uma revitalização com uma poda completa em todas as árvores, fizemos a pintura de meio-fio, a capina manual e revitalizamos todas as lixeiras, né? Porque elas estavam em estado de abandono, com corrosão acentuada, então a gente fez a pintura de todas elas, adesivou, tudo isso para mostrar um carinho e cuidado de uma gestão da prefeitura que está preocupada com a população para atender da melhor maneira possível. E além disso, a gente também levou todos esses cuidados para a parte externa, inclusive na pracinha, a gente também deu uma revitalizada, tudo isso para poder receber melhor toda a população de Piuí, e os familiares que vêm de fora, para essa data tão marcante, né? E a gente agradece mais uma vez aí a atenção de todos vocês. Então tá aí, reforçando os horários das quatro missas que terá aqui na paróquia Nossa Senhora do Livramento amanhã, a primeira será às 8 horas da manhã na Igreja do Rosário, a segunda às 9 e meia no Sagrado Coração de Jesus, a terceira às 5 e 45 da tarde na Igreja Santa Bárbara e a última às 7 horas da noite na Igreja da Matriz.